Salve, salve meu povo amado da pesca, Leandro Espartano na área, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca, vai se inscrevendo aí, ativando o sininho de notificação, temporada de pesca 2024, 2025 chegando, vamos que vamos pra cima aí, vamos pra cima, elaborando aí um roteiro aí pra fazer diversas pescarias legais, diversas resenhas, vamos tentar alinhar aí pra gente se encontrar, pra gente se esbarrar, trocar aquela ideia, contar aqueles casos, aquelas histórias de pescador, vamos que vamos, peixe tá aí, peixe tá aí, temporada boa, tempo firme, sem vento, sem chuva, vamos que vamos galera, é a hora de correr atrás pra salvar balfrito, é a hora de ir pra cima hein, temporada 2024, 2025, estamos aí com o Seja Membro Ativado, quer apoiar esse canal aqui, Seja Membro, Seja Membro, ajuda a gente a puxar essa rede aí, tentar fazer as promoções maneira, 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 maneira mesmo, pra que todo mundo aí possa ganhar, tentar fazer aí um sorteio aí, de carretilha, de vara de pesca, montar uns kit group aí, pra poder tá sorteando pra galera do Seja Membro, carretilha, vara, câmera, colete, esse materialzinho bom aí, que a gente usa, essas paradas maneiras, legal aí, que a gente tá sempre indicando né, bolsa estanque, então, ativo Seja Membro aí do canal aí, que vem novidade aí, tô pensando até em sortear pra algum membro aí, o pedalzinho que a gente vai fazer pra esse caiaque aqui hein, finalmente rapaziada, o projetozinho do pedal vai sair do papel hein, vai sair do papel hein, vai sair do papel, vamos botar ele pra frente, não sei se fica pronto ainda 2024, mas, daqui a pouco, passo a passo, vai tá disponível aí no Seja Membro aí, pra nossos amigos aí, tá montando e fazendo seu pedalzinho adaptado aí pro caiaque Tuna Pro hein, fica no canal, fica no canal aí, que a gente aí, que vai ter novidade boa chegando aí, valeu rapaziada, forte abraço.